Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Em ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedir tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca e o telão E escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim e quero mais um E eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha Sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Eu sou bem melhor sozinha Eu sou bem melhor sozinha Sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Tenta Tenta Tu só me ganha no olhar Jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedir tu tem Pra me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de o telão E escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim e quero mais um E eu não sou qualquer um Tu não é qualquer um Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha Sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha Sabe? Mas talvez sem um cantinho E cabe Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Obrigada, meu amor Que honra você na minha estreia Obrigada por isso, te amo Muita luz, muito sucesso pra você, Lulu Um prazer, amor Tudo de bom? TVG volta amanhã às seis e meia Tá só começando Quinta-feira eu tô na pagodeira Com o Dizinho e o Bruno Cardoso Um beijo Obrigado 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 Obrigado